Salve, salve, manutencistas! Bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial para a gente poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E o papo de hoje a gente vai falar sobre indicadores de manutenção. O que são? Onde vivem? O que comem? Qual a importância deles, velho? Olha, eu vejo que sem indicadores nós não sabemos o caminho que está indo à manutenção. Tenho certeza que esse episódio do Manutencast vai ser uma luz aí para todos os manutencistas e síndicos que acompanham. Com toda certeza, porque é fundamental, e eu não vou dar nenhum spoiler, vamos deixar os nossos convidados falar aí, mas é fundamental a gente ter indicador, porque se eu não sei para onde eu vou... Qualquer caminho serve. Senhores, sejam muito bem-vindos, cara. Obrigado, obrigado por estar aqui no Manutencast. Senhor Nelly. Muito prazer. E Afonso. Isso aí, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Com certeza, obrigado, viu? Cara, e a gente vai começar com a clássica, né, Nelly? Claro. O que são indicadores de manutenção? Tendo em vista que quem ouve o Manutencast, a grande maioria são síndicos e gestores prediais. É o Facility, a UFM, a galera que ouve o Manutencast. Então, tem algumas pessoas que não têm familiaridade com o indicador ou com o KPI, e queria que vocês dessem um overview primeiro, o que são indicadores KPI, se tem diferença de um para o outro e é com vocês. E porque eles são importantes também. Não tem como, né? Falar de uma coisa sem não falar da outra. Sim, sim. É, a gente pode ter, em relação a indicadores, né, vários níveis. As pessoas às vezes confundem um pouco o conceito e acham que tudo é KPI, né? Mas ele diz que é um indicador-chave de performance. Perfeito. Você tem outros indicadores que são operacionais que eles não são, obrigatoriamente, um indicador-chave. Perfeito. Tem um professor que fala que os indicadores-chave, eles têm que explicar por si só. Se você tem que explicar muito, ele não é um indicador-chave. Que animal, velho. Muito bom. Então, eu acho que é um pouco que vocês falaram, né, que ele é um norteador mesmo. Você tem que ter indicadores que vão nortear a sua operação, né? E a gente trabalha com uma ferramenta que ela busca dar condições também que os gestores tenham muito fácil esse norte. Cara, sem ferramenta é impossível o gestor ter indicador. De verdade. Se ele não tiver um software de gestão, ele não consegue. Anos 80, os caras calculavam na mão numa planilhazinha de Excel e chegavam em valores ali aproximados. Sim. Sem tecnologia é impossível ele ter indicador e fazer uma gestão assertiva, meu ponto de vista. Sim. Concordo. Sim. É, e a velocidade, né, que a informação hoje exige isso, né, e a possibilidade, por exemplo, de você ter isso online, tempo real mesmo, porque antigamente isso era assim, ah, depois de uma semana eu tenho indicador e eu vejo como foi a minha operação. Só no final do mês quando o PEMOC terminar de consolidar os dados. Exato. E nessa linha de nortear, né, é o exemplo, a analogia também que a gente faz em relação ao retrovisor e o para-brisa, né. Porque assim, quando você olha depois de um mês, depois de dois meses, você tá só olhando o que já passou, você não tem a tomada de decisão pra você conseguir corrigir o curso, né. E eu vejo também que a evolução dos indicadores, elas estão muito nesse sentido de você não só olhar o que já aconteceu, mas te dar essa previsibilidade do que pode acontecer. Uou. Então, você acompanhar em tempo real a sua operação, você saber qual é a tendência, até em indicadores, por exemplo, de consumo. Se você olhar só a conta no final do mês... Ferrou. Já era. Já passou, irmão. Não faz sentido, né. Não tem nada, mas assim, você vai corrigir o próximo mês, né. Então, você ter essa possibilidade de uma previsibilidade, ela ajuda bastante. Olha como eu tô até esse momento, mas na metade do mês, como é que vai ser o restante do mês, né. Então, ele ajuda muito nesse sentido, né. Você puxa ali uma tendência e fala, bom, vai mais ou menos, vou terminar o mês dessa forma. Sim. Pô, é inteligentíssimo, hein, cara. Tem que estar sempre acompanhando, né. É. Senão, ele não funciona. É. Inteligentíssimo, cara. Senão, não vai pra frente. Exato. E você ter muitos indicadores também não é algo que ajuda muito, né. Eu acho que as pessoas pecam pelo excesso, né. Então, às vezes, ou não ter nenhum, ou às vezes querer ter muitos, né. Sempre tem um modismo, né. Sempre tem um modismo associado a tudo. A gente vive isso hoje na engenharia condominial. Cara, tá na moda. Ah, eu sou engenheiro patologista. Eu sou engenheiro condominial. E a gente vive tendências também em outros setores. Teve um boom de indicadores que agora as pessoas, acredito que já mudaram essa visão, mas, porra, eu queria ter 50 mil indicadores, eu queria ter um dashboard cheio de informação e o cara, efetivamente, precisava de duas, três e com aquele montante de informação, ao invés de ajudar, fica atrapalhando a operação dele porque ele vai querer chegar em todos os indicadores, vai estrangular a equipe, estrangular material e tudo mais, pra poder atingir todos os indicadores. Sendo que, meu, pro negócio dele, pro core business dele, dois indicadores eram o que bastava e seria fundamental. Isso falando nos dois cenários, tanto condomínio quanto indústria, porque vocês atuam com os dois, certo? Sim, sim. Exato. A gente tá, eu digo, fazendo uma retomada, né, pra indústria, porque a nossa solução, né, que é o Prisma, foi concebida para o segmento industrial. Nasceu assim. Nasceu assim, veio, né, desde 2003 aí no Brasil, pra atuação no segmento industrial, mas teve pro FM aí, desde então, como carro-chefe. O Prisma, né, tem os cases aí, grandes cases, no segmento de FM, né, e a gente tá buscando essa retomada aí, né, participando aí recentemente de eventos aí voltados mais pra indústria, né, eu falo também da minha chegada aqui, entrei esse ano, então tô recente aí na Aditiva, né, eu brinco que eu tô falando mais ainda como um usuário. Tá com cheirinho de leite ainda. Como usuário. Como usuário da ferramenta, né, que eu trabalhei em duas empresas como usuário do Prisma mesmo, né, e agora tô aí do outro lado da mesa agora. Cara, isso é da hora, meu, isso já aconteceu comigo. Deu ser o contratante e depois virar o contratado. Isso é muito bom, porque você vem com um espectro gigantesco de qual é a necessidade lá da ponta e quais são as dores efetivas da pessoa que realmente utiliza aquele negócio. Você era pedra, agora você é vidro, irmão. Agora você vai entender coisas do porquê que acontecem. Cara, você vai ter uma visão de verdade macro, assim, do processo como um todo e isso é brutal. É, e até mesmo nessa questão, né, de indicadores, né, a gente busca, né, apresentar uma solução completa pros clientes, né, então eu tava em dois segmentos que indicadores acabam tendo indicadores parecidos, então assim, indicadores financeiros sempre vão ter, né, então você, ah, cumprimento ao orçamento, indicadores relativos, então assim, ah, o orçamento em relação à receita, né, o quanto eu tô gastando de manutenção em relação à receita, né, porque não adianta você, ah, eu tô cumprindo o meu orçamento, mas e aí, a empresa tá tendo a receita que foi esperada? Porque se não, é igual em casa, né, se a receita não entra, eu tenho que ajustar o orçamento, então as empresas também têm que fazer isso, né, é diferente, por exemplo, num condomínio, né, condomínio não, você tem que garantir aquilo, apesar que às vezes a receita também não entra, né, depende ali do pagamento, né, do condomínio de todos os usuários, mas quando a gente tá falando de uma empresa, né, que tem essa, ah, eu tenho uma prestação de serviço, se eu perco um contrato, eu vou ter que ajustar também, e aí só os indicadores é que vão trazer isso, né. Perfeito, e na empresa você vê esse valor real e efetivo, né, porque investir na manutenção, o quanto isso otimizou a minha operação e reduziu os meus custos, ou não, não apliquei em manutenção, mas isso fez a minha indústria parar e qual foi o meu prejuízo. Então, na indústria, eles têm um estágio muito mais avançado do que o condomínio, porque a dor deles é muito maior e de fato mexe no bolso diretamente. Já num condomínio é mais difícil ter essa conscientização, porque os caras demoram muito tempo pra poder entender que a falta de manutenção e a gestão e ter um software pra poder ajudar vai impactar futuramente. Só contando um case rápido, é um prédio que a Eleni também conhece, não vou citar nomes, obviamente, mas é um condomínio que tem 35 anos, é novinho, tem a minha idade, mas não teve manutenção. Rodou sem óleo. Não tá muito de frente de mim também, não. Tá batendo placa já. Rodou sem óleo, cara. E, meu, eles nunca investiram em manutenção. Lá tem uma fachada totalmente diferenciada. Os caras ficam 35 anos sem fazer manutenção. Então, hoje, não existe mais manutenção pra aquilo. É arrancar fora e fazer um retrofit. Então, o investimento, se eles estivessem fazendo a manutenção correta, eles teriam investido X reais, agora eles vão ter que gastar, e aí eu vou fazer um estudo de caso desse prédio, no mínimo, 10 vezes mais do que eles teriam investido nesses 35 anos, cara. Não ter feito a manutenção, onerou gigantescamente. Isso tá ligado, né? E nós falamos de manutenção preventiva, e falando assim, indústria, ela já tem ali um core voltado pra isso, até porque nós temos que aprender muito com a indústria. Voltando pra condomínios, e a gente fala de condomínios residenciais e comerciais, comerciais, hospitalares, já tem ali uma visão já sistêmica da manutenção. Mas, principalmente, o residencial, nós temos um problema bem grande. Por quê? Não é previsto, no orçamento anual, a manutenção. E eu falo a manutenção, sem ser a básica, né? De elevadores, isso aí já é o básico. É obrigatório, né? Exato, as obrigatórias. Falta também a gente implantar na sociedade uma visão de que a manutenção, ela tem que ser constante. Não somente as obrigatórias, mas, igual o Felipe falou, pra evitar que daqui a 30 anos, sem nenhuma manutenção, vai ter que arrancar tudo fora e fazer de novo. Então, isso encarece 5, 10 vezes mais. E o custo vai pra quem? Vai pro síndico, vai pra aquela edificação, sem contar a desvalorização patrimonial, né? É gigantesca. Se as pessoas tiverem acesso àquele relatório, o prédio vai começar a valer 10% do que ele vale hoje. Então, e aí volta a questão do que a gente tá falando dos indicadores, porque isso são indicadores. Perfeito. E aí, assim, uma outra falha que tem muito grande em relação aos indicadores, que a gente falou, assim, de ter muitos, mas, às vezes, até se tem a quantidade ideal, é, assim, as pessoas não olharem efetivamente ou não criar plano de ação. Porque isso requer uma atenção constante. Então, assim, se você tem um indicador, se ele tá fora, você tem que criar um plano de ação e você tem que acompanhar, e depois você vai voltar daqui um, dois meses, você vai ver se aquilo deu certo, e aí é o famoso PDCA, né? Você tem que ir acompanhando, você verifica se deu certo, se deu certo, você vai manter aquilo até ele estabilizar e ver, não, deu certo agora, não preciso mais ter aquela atenção que eu tinha antes. E, normalmente, não. Normalmente, ele tá fora, às vezes, a pessoa recebe uma cobrança, tá na reunião ali com o síndico ou com os gerentes, diretores, e depois aquilo volta pra um limbo. Volta na mesma coisa, cara. E aí é o vicioso, né? O virtuoso, né? E aí vocês falando do aprendizado da indústria, eu acho legal, assim, cada área, né, tem as suas dores. Então, se eu for pra indústria, o pessoal vai falar, ah, não tá bom ainda. Mas eu acho que um conceito legal que a indústria tem, além do manter, é a fase de projeto. Perfeito. Exato. Então, assim, eu acho que esse ponto é que tanto o FM quanto ainda a parte de gestão condominial precisa aprender com a indústria mesmo. Porque existe uma preocupação em eu vou comprar, eu vou fazer aquisição e aquilo vai me dar menos manutenção, né? Lógico, se você for conversar com o pessoal da manutenção, ela fala, não, os equipamentos ainda não... Mas já existe essa preocupação. Antes, é uma etapa antes da manutenção. Então, tem estudos que falam que se você projeta bem, você economiza, às vezes, quatro... A cada um real gasto... A cada cinco reais gasto com manutenção. Se você tivesse um projeto melhor desenhado, você ia gastar um só. Perfeito. Então, eu acho que esse é um aprendizado legal de a gente ter com a indústria, né? Que eles estão com esse foco, assim, não é só depois que deu o start, né? Depois que ligou o botãozinho que a máquina tá rodando. A gente vive isso diariamente, né, Ivani? Totalmente. Falas de projeto, falas de execução que encarecem demais a manutenção. É, e são múltiplos de cinco, né? Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é bem importante pra quem tá acompanhando. Quais são esses indicadores-chave que nós podemos usar pra medir a eficiência da manutenção predial? E depois, se puder dividir, falar de indústria também, cara. No ponto de vista de vocês, com essa vivência de software, de gestão... Porque varia, né? Vai variar os indicadores. Assim, uma base, né? Então, a gente olha bastante o perfil, né, de cada pessoa. Depende também, cara? Exato. É um gestor que vai olhar esse dashboard? É um técnico? É o perfil operacional? Quem que vai olhar? Né? E a gente monta de acordo, por exemplo, com o perfil. Vamos criar uma persona aqui, então. É o gestor predial. O gerente predial. Indicadores-chave pra esse gerente predial que ele precisa ter lá no dia-a-dia dele pra poder ter uma manutenção... Parruda. Parruda. É. Eu colocaria... Começa sempre pelos custos, né? Eu colocaria, assim, o atendimento ao orçamento, né? Então, qual foi o projetado e qual está sendo realizado, né? Animal. Então, eu acho que tem um ponto importante que o Nery falou, né? Que com o Prisma, a gente consegue ter essa flexibilidade de adaptar as visualizações de acordo com o usuário. Mas eu acho que pro gestor, o principal é o de custos. Perfeito. É o de custos. É o que o cara cuida, bicho. É. É a dor no bolso, com certeza. Literalmente. Exato. Agora, tem um ponto que a gente... Que também, a Eliane falou do obrigatório, né? Nas duas empresas que eu atuei aí como usuário do Prisma, a gente tinha indicadores de mandatórios. A gente chamava de mandatórios. Não que a preventiva não seja importante, mas, assim, tem preventiva que o foco é na... É realmente o foco no funcionamento do equipamento. Perfeito. Agora, tem itens, não. Esses aqui são obrigatórios, são mandatórios. Então, indicador de cumprimento ao plano preventivo e cumprimento aos mandatórios. Porque isso está relacionado até... A gente teve uma conversa recente, vocês falaram sobre AVCB. Então, assim, RIA. RIA. Obrigatório. E aí, outra coisa. RIA. Ela está te apontando ali o tempo todo. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Então, outro ponto que também volta para indicadores é o quanto gera de análises de melhoria ou de correções desses mandatórios. Eu gosto desse tipo de indicador, cara. Indicador de qualidade. Eu adoro. De qualidade. Eu gosto muito. E aí, outro ponto que é que isso tudo está amarrado. E aí, isso também o Prisma consegue ajudar. Você tem o indicador, mas você consegue amarrar... Você consegue dar rastreabilidade. E é fácil, cara. Vamos falar, falar e voltar sempre no mesmo contexto. E é fácil e simples de obter com um clique ou dois, cara. Exato. Se o cara quiser fazer isso na mão, consegue? Consegue. Consegue. Mas ele só vai ver no retrovisor. Eu gostei dessa analogia. Eu gostei também. Ele só vai conseguir ver o retrovisor, cara. Ele não vai ver o parabrisa nunca, porque ele só vai conseguir medir aquilo que já passou. E ele vai precisar ter um planejador ali, calculando... E, cara, nós somos seres humanos. A gente é falho, velho. Vai acontecer algum cálculo errado ali? É, mas aí tem um papel que você acabou de falar, que também para a indústria é muito forte, que é o PCM. Que aí a gente tem para... E eu falei PMOC da outra vez, mas é PCM, né? Eu falei PMOC... Não, mas eu acho que o PMOC que você falou não foi focado no planejamento. Eu pensei que você tinha falado no planejamento. Eu falei PMOC, mas era para falar PCM, que é o planejador de manutenção. Exato. Ó, você que está ouvindo. Eu falei PMOC, mas no momento era PCM. Vai ter uma errata, vai ter uma errata. É, vai corrigir. O Luque vai seguir aqui, ó. No minuto tal era PCM. É, porque assim... Quando a informação está na mão de muitas pessoas, tem que ter... Cada uma interpreta de uma forma também. Perfeito. Então, é importante ter uma célula. A célula pode ser uma pessoa, na verdade. Porque quando você fala assim, não, você precisa de um PCM. A pessoa... Pô, mas não tem estrutura para isso. Mas uma pessoa é um PCM. E eu acho que a indústria está mais estruturada nesse sentido. Muito mais. Totalmente. Uma cultura já, né? É, eu vim de experiências que a gente tinha um PCF, vamos dizer assim, né? Planejamento Controle de Facilites. Que é o guardião dessa informação. Sim. Porque precisa ter alguém que vai padronizar. Porque cada um cria um plano de ação de uma forma, você também não tem uma eficiência. Ou não tem... Você não canaliza as boas práticas também. E vai ser difícil também para a equipe entender qual que é a regra do jogo, como utilizar a ferramenta depois. Então, você precisa ter uma pessoa ali orientando sim, fazendo o direcionamento e padronizando efetivamente como que a ferramenta vai ser utilizada para poder ter qualidade do indicador também depois. Porque isso influencia. E se a Elaine usa de um jeito, eu uso de outro. O indicador vai ter um número totalmente variável. Mas é muito difícil colocar isso dentro de um condomínio. Eu ia falar isso. Então. É muito difícil. Os desafios para implementar isso não são fáceis. Não são. Porque a gente esbarra uma barreira cultural gigantesca e uma barreira financeira também. Porque para a indústria, cara, isso não muda nada. Mas agora para um condomínio, para o cara conseguir colocar uma pessoa a mais, ele vai ter que... Mas sabe o que eu vejo para condomínio? Uma grande possibilidade é porque realmente não justifica ter uma pessoa que faça isso todo dia. Mas eu acho que isso pode ser em uma linha de serviço também. Perfeito. Entendeu? É o que a gente chama de assessoria técnica. Exato. Dentro dos condomínios. Exato. A gente gosta de falar que o síndico, ele é o gestor. Ele precisa de engenharia no condomínio, assim como ele precisa de direito no condomínio. Ele precisa de contabilidade. Contabilidade e advocacia já está bem inclusa. A engenharia, nós estamos o quê? Modificando. Aqui com o Manu TemCast, trazendo informação. Por quê? Porque os síndicos, muitas vezes, ele olha assim e fala, não, eu vou contratar a empresa XY. XY. Só que ele pensa, a empresa XY que vai fazer aquela manutenção, ela já sabe fazer. E via de regra não é bem assim que funciona. Então, se ele não tiver um olhar técnico ali acompanhando o serviço, isso se perde e perde muito. Então, uma sugestão até que a gente fala é, o síndico, ele precisa ter um engenheiro do lado ali para assessorar. Eu e o Felipe mesmo, né, fazemos isso nos condomínios para assessorar. Esse prédio mesmo que o Felipe está falando, precisa de um geral, não é só um item. Então, como que planeja isso? E é planejar junto. A gente sabe que de um dia para a noite, 30 anos sem manutenção, não vai se resolver em um ano. Então, tem que ser contínuo. E para ter perenidade, a gente precisa estar junto com o gestor nessa operação. Agora não, porque agora é uma loucura, agora é fase de guerra, é literalmente corretiva em cima de corretiva, mas depois vai entrar em velocidade de cruzeiro e para que aquilo continue perfeito, ele precisa ser bem mantido. E para ser bem mantido, tem que ter gestão. E para poder ter gestão, tem que ter indicador, cara. E aí, é o nosso trabalho de novo, perpetuando ali essa cultura, implementando e acompanhando o negócio. É, e saber que não dá para rodar mais 35 anos sem. Não dá. De jeito nenhum. É, porque também, assim, essa questão do aprendizado, né? Agora aprendeu, aprendeu na dor e colocar isso agora que é cultural, como vocês falaram, né? Tem que ser, tem que virar a chavinha na cabeça do gestor aí de condomínio, né? Não, já mudou. Já vai mudar na raça aí. No primeiro orçamento, ele já mudou, já. É, porque a conta chega, né? Irmão. Agora eu estava falando. Chega alta. Quando desligar as câmeras, eu falo as contas. É pesado, né? Muito. Aí ele fala, né? Em 35 anos eu economizei. É. É, é, é. Chegou lá. Esse prédio, com certeza, nunca mais vai passar por isso. Mas, infelizmente, nesse momento, tem outras pessoas que ainda pensam assim e estão sucateando os empreendimentos, né? Sim, sim. Sim, sim. E, assim, na linha do PCM, né? De ter esse serviço, porque pode ser um serviço, né? Eu acho que é uma célula, né? É uma atuação que vai monitorar esse tipo de indicador e talvez não rodaria esses 35 anos. Porque, para a indústria, o pessoal coloca assim, ah, o PCM fica ali apunhando e tal. Mas é o papel do PCM. Claro. É o papel do PCM. Por quê? Porque se não tem esse acompanhamento, o pessoal vai levando solto mesmo. Relaxa. Solto. É isso aí. Essa é a grande verdade. E tem uma outra coisa assim, nos acompanhamentos, nos indicadores. Ninguém quer mostrar um número ruim. Ninguém. Ninguém quer mostrar um número ruim. Então, uma coisa que eu percebo assim, quando a gente coloca, por exemplo, tem uma equipe, tem os técnicos, supervisor, coordenador e gerente. Só o gerente apresentando os indicadores. Beleza, ele vai começar a pressionar para que o pessoal coordene e tal. Mas uma coisa, até uma lição assim, que eu tirei, quando você coloca um pessoal não técnico, assim, mas você já coloca mais próximo do técnico, supervisor, para ele apresentar o número. Nossa, ele vai... Ele vai... Na primeira, pode ser que ele tome uma chamada, porque ele não... Na segunda, ele já vai trazer o negócio bem mais ajustado. Perfeito. E uma coisa legal é que eu tive isso, principalmente na última experiência, o pessoal... Aquela pessoa que está interessada mesmo. Tem aquele que vai levar, mas a maioria quer levar o número legal. Perfeito. Por quê? E aí, porque ele consegue ficar mais próximo do estratégico. Então, ele está junto com o técnico, no dia a dia, ele está dando o norte, mas ele começa a ver, no dia a dia, o impacto. E ele consegue passar mais fácil. E aí, sim, o negócio... A engrenagem começa a rodar melhor. Perfeitamente, cara, perfeitamente, porque ele, de fato, vai vestir a camisa e vai ter aquele senso de dono e vai fazer o negócio acontecer, porque, de fato, ele é o responsável por aquilo. Só que, se ele estiver longe da operação, ele não vai se dedicar, porque é muito difícil. Sim. É muito difícil. Seja num condomínio, seja numa indústria, é muito difícil. Mas, quando é ele que vai para cima, vai apresentar o número, vai... Sim. As coisas mudam de figura, né? Porque agora tem que ter um acompanhamento e uma visão estratégica, né? Sim. E ele percebe... Ele tem essa condição de trafegar entre os dois, né? Trafegar entre o operacional e o estratégico. Exato. E aí, fica melhor. Aí, a coisa anda um pouco... Anda bem melhor, na verdade. Perfeito, cara. Perfeito. E de onde surgem esses indicadores? Porque, assim, a gente está falando em indicador. Talvez pode ter alguém ouvindo que não tem familiaridade. e falam, ó, agora eu já sei o que é indicador, é o meu direcionador, é o meu retrovisor ou o meu para-brisa do meu carro. Muito bom isso. Animal, né? Mas, de onde vem os números para poder eu ter um indicador, velho? É, nossa base de dados aí. Exatamente. A gente pega, geralmente, a base de dados, né? Da informação do cliente. Então, toda a parte de manutenção, né? Toda a informação a gente tem através da base de dados. E a gente vai criando informações, né? O que o cliente precisa, né? O que ele precisa visualizar. E aí a gente traz para ele uma necessidade que ele precisa visualizar. Animal. Então, isso, a partir dessa necessidade, se cria um indicador. E o que alimenta essa base de dados? Você falou que indicador traz a sua base de dados. Mas o que alimenta? O que impulta ali? Na verdade, tudo... A gente até fala assim, ó, tudo pode virar um indicador. Porque tem também uma outra analogia que é o do Lego, né? Tem uma famosa de análise de dados que ele traz, assim, um monte de Lego espalhado. Aí depois ele tem separado por cor. Aí depois ele tem ordenado em barrinhas. Então, assim, é um famoso Lego, né? Você tem um monte de dados ali, mas ele ainda não é, ele não está ordenado. Ele não é informação. Ele ainda não é informação. É. Então, eu acho que o principal é isso. Tudo pode ser um indicador. Só que ele tem que passar por esse processo. Perfeito. Então, igual você falou, ordem de serviço aberta, ordem de serviço fechada, horas, horas, que é as famosas horas dos técnicos. Que isso também gera bastante controvérsia aí. Posso complicar um pouquinho? Isso aí tem muita lenda urbana. Daqui a pouco a gente vai falar sobre horas de manutenção. Eu queria complicar um pouquinho porque é a realidade. Pensando no condominial, tá? Ah, ótimo, ordem de serviço. E quando a gente pega, porque é a maior realidade, não tem histórico. Isso. Não tem manutenção. Eu vejo que a primeira função é ter um diagnóstico, que é quando nós entramos com engenharia. Peraí, tá tudo muito ruim. Mas o que que, a lista de prioridades, o que que tá pior, o que que precisa ser mais urgente? Então, quando a gente entra numa situação de manutenção que nós não temos histórico, até pra complicar, e quem tá ouvindo o Manutencast falar, é a minha situação, é meu condomínio. Ou mudou a gestão e perdeu dados, porque nós estamos falando de condomínios antigos, que às vezes tinha papel, fica ali, um monte de papelada, a gente pergunta a planta. O cara paga de maldade. Exato. É, porque é uma manutenção. Como começar a implantar indicador pra iniciar um planejamento. Ou seja, primeiro vamos corrigir pra depois manter, que é a realidade de muitas pessoas, né? Muito condomínio. É. Sabe um, que eu falei assim, que tudo pode ser um indicador? Você pode começar por um mapeamento da infraestrutura, né? E aí, assim, por mais que você não tenha muito histórico, no início de uma análise técnica, você começa a ver assim, ó, o que que tá gritando aqui? Então, isso é um indicador, né? Tem muita empresa de vistoria que ela vai te dar o diagnóstico e vai te falar, né? Alta, média e baixa criticidade. Isso já é um indicador, assim, importantíssimo pra começar. Uma inspeção predial, por exemplo. Isso. Nós atuamos com isso. Exato. Dá esse grau. Exato. Então, assim, tudo isso vai te gerar a priorização, que é um ponto também que a gente trabalha bastante no Prisma, né? Você ter as prioridades do serviço. Perfeito. Porque não dá pra você tratar tudo como, né? Fala, é prioridade. Tudo é urgente. É, tudo é urgente. Então, assim, só que ao mesmo tempo, você tem que ter esse senso que vocês, né, que tá comentando, vocês trazem isso. Então, o primeiro é, eu tenho um mapa de 200 corretivas, onde eu vou atacar primeiro dentro dessa urgência. E aí, isso... Isso pode ser cadastrado depois. Isso vai ser... Eu pego, vou dar um exemplo aqui, só pra ficar fácil. A gente foi lá, fez a inspeção geral de toda a estrutura, descobrimos, fachada tá urgente, reservatório, elevadores. Vamos dar um exemplo. Eu vou imputar isso no sistema, pra conseguir, a partir de agora, mapear e saber, ó, aqui a gente precisa de uma urgência 1, 2 e 3. E aí, a gente vai ter aquela visão, aquela gestão à vista dos indicadores. Isso, que até o Nery tava falando dos painéis, né, que a gente tem hoje com Power BI, né? Exatamente. A gente pode medir, por exemplo, através dos ativos, né, então... Ou também através dos serviços. Então, a criticidade pode vir dos dois. Perfeito. É, e eu acho que isso é legal também, que o Suprisma faz. Ele pode fazer esse link, né? Ele fala assim, ó, tem um serviço crítico num equipamento crítico. É uma coisa. Eu tenho um serviço crítico, mas o equipamento não... Eu tenho uma criticidade aqui no serviço, mas não é um equipamento que, se ele parar, para tudo. Entendi. Então, eu acho que antes, até que você falou do mapeamento das ordens de serviço, você tem que ter essa estrutura toda previamente cadastrada, dos ativos. Porque tudo é indicador. Porque você tem esse indicador, por exemplo, de quantidade de ativos, porque numa infraestrutura, por exemplo, de gestão de um condomínio, né, de grande porte, quantidade de elevadores, por exemplo, motores, bombas, cada uma num nível de degradação, num nível de... Perfeito. Então, assim, isso pode ser um indicador também. Ó, quantidade de determinados ativos. Dentro dessa... Como eu comentei dessas experiências, a gente tinha, por exemplo, uma quantidade muito grande de geradores. Saber exatamente quantos geradores eu tenho é um indicador importante, onde eles estão. Então, dependendo do cliente, isso é crucial, né? Se a gente pega um cliente que cuida de diversos sites ao mesmo tempo, é fundamental essa informação para ele saber quantos geradores ele tem, quais funcionam, quais não, quais estão... A marca deles. A marca. E até a gestão à vista, né? Peraí, meu gerador deu problema, mas peraí, eu troquei o óleo semana passada. Um exemplo. Eu tenho isso lá no indicador. Então, o que pode ser? Será que está linkado com isso ou não? Sim. Então, isso também ajuda, novamente, a não ficar olhando o retrovisor e ter uma direção. É, e essa previsibilidade, né? Gigantesca. É, porque também um ponto muito importante, assim, que a gente tem com o Prisma, é ele te dar, para o ano que vem, ou que não foi priorizado esse ano, você ter, não só em relação à quantidade de serviço, mas em relação ao custo desse serviço. Você extrair relatório e você falar, ó, eu tenho uma quantidade de demanda parada aqui de X mil reais. E o cara se programa. Exatamente. Bom, a gente sai desse episódio pensando o seguinte, precisa ter indicadores para manutenção predial. Não tem como, não tem como a gente falar em, de novo, cara, em gestão, seja industrial ou condominial, sem falar em indicador, sem falar em software de gestão. Mas agora temos uma chamada para fazer. A chamada mais esperada do Manutencast, que é o Ping Pong. O que fazer para o Nerd? Beleza, isso é difícil, então. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Ah, para, que isso, pô. Aí não, aí me quebra. E a sua tá aqui, ó. Meu tempo livre, eu gosto de assistir filme, ficar com a minha esposa, com meus cachorros. Eu gosto de curtir eles. Da hora, velho. É uma coisa que ele não falaria, ele falou que eu não assisti filme. Ele falou que eu não assisti. E aí? Por que você não assiste filme, cara? Não, eu assisto, mas, é, não assisto muito, não. Qual que é o seu lema de vida ou mantra pessoal? Caraca. Essa é pesada, né? É, não. Essa é filosófica. Essa é show. Mas você, com certeza, tem uma frase que você repete muito, um lema, uma coisa que te representa. Certeza. Ah, assim, não tenho muito, não. Mas eu acho que, talvez, seria... É, eu sou uma pessoa muito calma, assim, né? Então, eu acho que, se for, ah, se for pensar num lema, acho que é respira. Porque eu acho, assim, principalmente no dia a dia, né? Que a gente, é tudo muito corrido. Eu acho que é importante a gente dar uma respirada. Sei que você ia mandar aquela clichê, respira, inspira e não pira. Ah, não. Já descobri na dupla, ele tem. Já, já. Não, deixa clichê, vamos ver, vamos ver o que vem aí. Ele tava queimando responder essa. Eu não queimei o cartucho, eu não queimei o cartucho com clichê. Ele vai mandar, respira e inspira e não pira. E, na verdade, aí, até relacionado, então, simples. Seja simples. Seja simples. Porque o simples não é, não é seja de qualquer jeito. Eu acho que tem que ser simples. Eu vou perguntar pro Nélias. Você toca algum instrumento musical? Não. Eu já toquei, mas faz coisa de 15 anos. O quê? O quê? Eu tocava na fanfarra. Eu tocava corneta. Caraca! O Felipe toca, tá? Caixinha. O Felipe é baterista. Mas isso é coisa de 15 anos atrás. Eu toquei só da batera. Qual a coisa mais importante que você aprendeu na vida? É claro que, né? Nossa, só filosófica pra você. A gente precisa de pouco pra gente poder ser... Ficar bem, né? E, de novo, na correria. Às vezes, a correria do dia a dia, ela tira a gente desse centro. Então, eu acho que a gente precisa de pouco pra gente ser feliz. Pra gente ficar bem. Da hora. E aí, acho que isso também acabou pra gente norteando até... Foi o ano de 2021. E aí, na surpresa aí, pra gente foi onde veio o Bento. Que da hora. Então, o nosso filho e a gente precisa de pouco pra ficar bem. Muito bom. Senhores. Boa, pessoal. Excelente. Excelente idade, hein, cara? Obrigado. Mostra idade. Obrigadão. Obrigado, agradeço aí. Agradeço o convite e... Fala, a gente fica no comecinho mais... Mas agora, você já quer transformar num flow, né? Você fala, mano, já tá acabando. Manda mais. Três horas, meu Deus do céu. Não, não. É, é. Mas muito bom, cara. Muito bacana, valeu. Obrigado pelo convite de vocês, hein. Muito obrigado, valeu. Manutencista. Esse foi o nosso Manutencast sobre indicadores de manutenção. Se você tiver alguma dúvida, fala com esses caras. Vou deixar algum link ou um card, alguma coisa aqui. Vai lá, troca ideia, pergunta. Se você quer implementar isso no seu prédio, eu te aconselho que faça isso, porque você vai economizar alguns milhões de reais aí. Não vou falar o número da conta, mas tá na casa de milhões aí. Eu espero que você tenha gostado. Se você tá ouvindo esse Manutencast no Spotify, depois vai lá, youtube.com.br Manutenção Predial pra poder ver aqui o Afonso e o Nelly. E o contrário também. Se você tá no YouTube, depois vai lá. Manutencast em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify. Espero que tenha gostado. Forte abraço. Até a próxima aí. Fui! Fui! Fui!